Então gente, o canal QuaberBest tá trazendo novas imagens do sepultamento de Paulinha Abelha Em meio a comoção muito forte dos fãs, amigos O Brasil, o Brasil, o Brasil tá de luto, né? O Brasil chorou Paulinha Abelha, cantora muito querida, um ser humano extraordinário, né? Quem convivia, aí galera, as imagens do último show de Paulinha Abelha foi em Araripina Outro momento também emocionante foi o tomo da calcinha preta O Gilson Andrade, quando chegou em Simão Dias Da última deusa, a cantora Paulinha Então a gente pegou muita gente surpresa Você vê a Paulinha sorrida em um show E outra semana ela tá em coma Então muita gente ficou sem entender, sem acreditar Como a morte dela parece algo inacreditável, né? Então a gente vê as imagens no momento do sepultamento aí na frente do cemitério Canal QuaberBest Oi 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 She Oi Tchau, tchau.